Bom dia, família! Hoje nós estamos aqui na Universal, na Ilha da Aventura, no Parque de Orlando e vamos mostrar pra vocês e também pra nossa sobrinha Vitória tudo que tem de legal aqui nesse parque Mas antes, já dê seu like, se inscreva no canal e bora lá! Gente, a gente agora vai começar pela montanha-russa mais radical, a do Hulk, aquela ali, ó E tem que ter coragem pra enfrentar a montanha-russa do incrível Hulk Isso porque ela tem mais de 1.100 metros de extensão, 34 metros de altura, dá 6 loops e vai a mais de 75 km por hora Esse daqui é o simulador do Homem-Aranha 80 minutos de espera pro simulador do incrível Homem-Aranha Eu acho melhor ir nas montanhas-russas primeiro, são mais legais Ok, gente, então o único brinquedo que eu ia, né, que é esse aqui, o que o pessoal não quer ir, né, tudo bem Minha função é essa, segurar a bolsa Gente, ela é dramática, sabe? Gente, agora acabou a gente entrar na área do lago E eu não sei se vai ter ninguém brincando com a água porque, gente, tá congelando É tipo 9, é... 9 graus, né, filha? 9 graus, é que tem um monte de água, gente Essa é a área kids do parque E normalmente as crianças, no calor, ficam se molhando aqui Tem aquela cachoeirinha ali A Maria já tomou banho ali, né, filha? Aham Mas hoje não dá, nenhuma criança se aventura a se molhar Agora a gente vai dar uma paradinha pra comer uma pipoquinha feita na hora Hum, é lindo Esse aqui é um outro brinquedo com água Mas esse eu não quero ir porque esse com certeza se molha e nem a capa protege Na verdade, gente, eu não gosto é mesmo de ir, sabe? A gente agora vai no Reino da Cadeira Que é uma mistura de dinossauro com King Kong, não é isso, Gui? É, um brinquedo muito legal pra toda a família Bem realista porque tem mistura 3D com ação, muito legal É muito legal, gente, vale a pena ir Até eu que não sou muito fã de parques, sabe? Eu adoro E olha só, gente, como que é a fila, o cenário da fila Eu já estou me sentindo dentro do filme E você, filha? Está com medo Olha a tensão Olha o desespero da Maria Ela está tremendo de medo, gente, olha Calma, filha, isso é todo cenário, tá? Não é de verdade O azul está olhando pra gente, Maria Ele está vindo, Maria Maria, é um nativo da ilha, Maria Ai, meu Deus, socorro Vamos embora daqui, filha Corre! Estamos agora no ônibus safári aqui no King Kong Fica bem pertinho do Julesce Mark E é muito realista Parece que a gente está dentro do filme E bora lá Foram só duas horas de fila Só duas, gente! Vou colocar aqui agora o meu óculos 3D Pra ficar ainda mais realista E bora lá! Oh, coi! Oh, coi! Gente, é muito real Parecia que a gente tava dentro do filme Tipo assim, logo que você entra Um monte de morcego começa a atacar Aí depois vem uma briga Com o dinossauro, com o King Kong E o carro parece que tá caindo E falta luz E você sente a baba do dinossauro caindo em você Tem uns monstros meio pré-históricos Uma lesma, que ela é cortada no meio assim E voa uma baba em cima da gente Só que é água, né, claro Tirando as duas horas de fila, o brinquedo é ótimo O brinquedo é ótimo Mas não sei se vai ficar tanto tempo na fila Gente, olha só o que eu encontrei Aqui no... Maria Clara incorporou a dinossauro E gente, aqui dentro tem todo um clima pré-histórico É muito legal Cadê a Maria? Gente, que barrigão que ele tem, hein Agora a gente vai na Velocê-Coste Que é uma montanha-russa que anda a mais de 100km Em menos de 3 segundos Caraca, muito real o dinossauro Gente, a Velocê-Coste é a montanha-russa mais rápida da Universal Chega a 112km por hora E também tem a maior descida Descida mais íngreme Gente, então é tipo assim, ó Sobe e pede Agora a gente tá indo aqui no Harry Potter Vamos lá então Gente, agora a gente tá na fila da montanha-russa Hagrid's Motorbike Essa montanha-russa que foi inspirada no filme As Relíquias da Morte, parte 1 do Harry Potter E imita mais ou menos aquela cena Que o gigante Hagrid, ele anda de moto pelas ruas de Londres Aqui tem um pouquinho de Harry Potter pra vocês, ó Gente, esse é o momento de maior felicidade da Maria Clara Em que ela finge ser mágica Ela contou uma varinha aqui tem uns 2 anos atrás E agora ela vai fazer a mágica dela, vamos ver Agora a Maria Clara vai fazer a mágica aqui, ó Tem um comando da mágica aqui embaixo Então tem que fazer igual pra se mexer Vamos lá Vamos filmar aqui a Maria Clara Não deu certo a primeira vez Não deu certo a segunda Não consegue, né? Minha filha acha que a varinha venceu Tem que levar no mestre das varinhas de mágicas Então gente, esse foi mais um vídeo da família Maria KJP Nós passamos hoje 12 horas no Parque da Universal Agora vamos pra casa e amanhã tem mais, se Deus quiser E agora estamos na Universal Studios O primeiro brinquedo está lotado 90 minutos, é o brinquedo dos Minions Vamos passar esse aqui, né Vitória? Tá Gente, o parque está muito cheio Como vocês podem ver, a Rocket lá em cima É uma montanha russa muito legal Mas eu não gosto muito de ir nela porque ela deixa o meu pescoço doendo Então vamos ver se a gente consegue uma vaga ali do brinquedo do Jimmy Fallon Que é bonzinho também, que é interessante Vamos lá então Bom gente, estamos na fila do Jimmy Fallon The Two Night Show É um passeio 3D que a gente faz como se fosse em Nova Iorque Baseado no programa do Jimmy Fallon Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pronto, vamos lá Todo brinquedo tem sempre uma lojinha pra você gastar os seus dólares São os irmãos, os caras de pau, Vitória? Você fica aí Vitória não entende Ele estava falando pra dar licença Sua vida está buzinando, mas não sai na frente Bom, então uma dica pra vocês que estão vindo pros parques da Flórida aqui, Universal Comendo no Universal, não sei como é que é na Disney ainda porque eu nem me ligo nisso aí Mas aqui no Universal valeu muito a pena Até você dividir o seu grupo em duas pessoas E irem separados Porque ficar 80 minutos esperando pra ir junto com todo mundo É muita coisa Não vale a pena, é melhor ir separadinho mesmo Agora estamos no brinquedo do Velozes e do Furiosos Mais uma filinha aqui, Single Rider, pra gente curtir rapidão Ninguém na fila, ninguém Acho que o pessoal nem tem consciência de que existe esse tipo de fila aqui Então vamos lá Bom, gente, sinceramente, não é um brinquedo que vale a pena você esperar muito tempo na fila Eu, por não ter esperado muito na fila, achei muito legal a experiência O tio Gui é chato, ele reclama de tudo Não, eu estou dando a minha opinião sincera Se você for pra ficar muito tempo na fila, não vale a pena É, perde a graça O brinquedo está desatualizado, não é 3D É um 3D ultrapassado Tem uns carrinhos bonitos pra você ver Tipo esse aqui, ó Simpsons Tem um grosso palhaço ali Tem um rapaz forte ali, ó Nem tão forte Como eu falei, estamos na parte dos Simpsons Daqui dá pra ver um donut gigante ali na frente Bem-vindos a Springfield Estamos aqui observando um brinquedo bem típico de parque, de praça Que é esse aqui, de atingir as latinhas e ganhar um prêmio Errou Errou Eu pensei que fosse fácil, mas não é Então não vou gastar meu dinheiro aqui E agora um pouquinho da festa que está tendo aqui no Universal, ó Carro alemólico Gente, a grande diversão do Carnaval aqui na Universal é isso aqui, ó Eles ficam jogando esses colares aqui, a gente vai pegando, é assim que funciona Entendeu? Ali, ó, o pessoal jogando E aí a gente vai, todo mundo botando a mão pra lá, eu vou pegar a água Aqui, ó A gente vai, todo mundo botando a mão pra lá, eu vou pegar a água E aí E aí O que é isso? É, gente, acabou o show e o show foi muito animado. Eu só conheço duas músicas dele que eu percebi só na hora do show. Eu até conheci três. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, porque a gente está quase chegando a 5 milhões de inscritos. Então até o próximo vídeo e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON